Oi gente, hoje pra vocês uma receita natalina de carne com farofa, tudo muito gostoso. Esse molho tem um sabor incrível e essa farofa tá bem diferente. Vem pra cá! Vamos começar a nossa receita temperando a nossa carne. Gente, aqui eu tenho um contrafilé de um quilo e meio e a primeira coisa que nós vamos fazer é com uma faca pequenininha de ponta. Vamos fazer alguns buraquinhos nela. Pouca coisa, gente. É só pra quando colocarmos o nosso ingrediente, ele penetrar mais rápido e dar sabor à nossa receita. Vamos fazer isso dos dois lados. O primeiro tempero que vamos usar é o alho. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa desse alho pronto que a gente já compra em supermercado. Se você não tiver, você pega quatro dentes de alho, amassa bem e coloca também aqui por cima da sua receita. Vamos também colocar na nossa receita creme de cebola. Aqui eu tenho duas colheres de chá. Vamos colocar tudo por cima e depois a gente espalha junto. Vamos temperar com sal e pimenta do reino. Você pode colocar a gosto. Eu faço assim, olha só. No sal eu coloco uma colher rasinha de sal. A gente vai espalhando bem e aqui por cima também dos ingredientes. E meia colher de pimenta do reino, um pouquinho mais também. Ou pode ser a gosto. E já podemos misturar. A carne tá bem temperada dos dois lados, nas laterais também. Olha só. Tá bem caprichado. Agora vamos deixar a nossa carne reservada por mais ou menos uma hora pra ela pegar bastante gosto. Em uma frigideira com a temperatura do fogão em fogo médio, vamos começar colocando um pouco de azeite. Depois de um minuto com azeite mais aquecido, já vamos começar a colocar a nossa carne. Nesse momento a gente pode aumentar um pouquinho só a temperatura do fogão, mas não coloque em fogo tão alto. E vamos começar a selar por todos os lados. Por baixo, por cima e por toda a lateral. Vou mostrando a vocês passo a passo. Esse processo é rápido, tá gente? A gente vai selar na carne. Olha como ela já tá bem douradinha. Do outro lado também. E a gente vai só virando aqui com o auxílio do garfo pra fazer também a nota lateral. E já vai estar pronta. Com a carne bem selada por todos os lados, o meio tá cru, né? A gente já sabe. Então depois disso, você retira da sua frigideira ou da sua panela que você selou e você vai levar pra um recipiente que possa ir para o forno. Eu forrei aqui com papel alumínio e eu vou cobrir bem essa minha carne por todos os lados. Você não pode deixar nenhum espaçozinho aberto. Nós vamos cozinhar no forno a 180, mais ou menos uma hora, uma hora e 15 minutos ou 45 minutos. Depende muito da temperatura do seu forno, da potência que ele tenha. Nós vamos deixar essa carne bem cozida. Agora com a carne bem vedada, ainda passei um outro papel alumínio, é só levar pro forno. Na panela que selamos a nossa carne, ela fica assim, ó, sujinha. Solta uma aguinha, uma graxinha da própria carne. Vamos acrescentar aqui uma cebola pequena cortada em cubos. Vamos colocar uma xícara de vinho tinto e acrescente também meia xícara de água em temperatura ambiente. Vamos misturar bem esses ingredientes e vamos deixar fervendo de fogo médio pra baixo, até que ele cozinhe por uns 10 minutos. Passado 10 minutos, já se percebe que reduziu bastante o nosso líquido. O que é que a gente vai fazer? Desliga a temperatura do fogão, remove a nossa panela da boca onde você acabou de preparar essa parte, pra não secar mais e reserva por alguns minutos. Pessoal, deixei aqui no meu forno por uma hora e meia e olha só, a carne já está bem cozida. Vamos retirar ela daqui rapidamente, colocar em um prato. Vamos pegar o molho que cozinhou a carne e olha só, vamos despejar aqui dentro do que acabamos preparar na nossa panela. Olha só gente, vou voltar minha carne aqui pra panela onde eu fiz no forno. Ainda ficou um pouquinho da água aqui e é perfeito. E a gente vai levar pro forno, continua a 200 e você vai deixar dourando por uns 30, 40, 45 minutos. Vai dar uma olhadinha, quando você ver que está bem douradinha, ela já vai estar pronta. Vamos lá! Em um recipiente vamos colocar uma xícara de água temperatura ambiente. Vamos acrescentar nessa água uma colher de sopa de trigo, farinha de trigo. Agora é só misturar bem. Nós voltamos essa parte da receita aqui pra boca do fogão e a temperatura de fogo médio pra baixo. Vamos colocar o que acabamos de misturar aqui foi a água com trigo. Coloca aqui. Vamos dar uma mexida e vamos esperar cozinhar um pouco. Ele vai ficar bem encorpado. Você fica de olho e vai misturando bem. O trigo vai se encorpando rapidamente. Olha só, no molho ele vai formando pedacinhos e por isso é bem importante que a gente continue misturando. Nesse começo a gente já pode temperar com sal e pimenta do reino a gosto. Vamos colocar uma pitada de sal. Depois você pode provar e acertar se você achar que precisa mais. Em uma pitada de pimenta do reino, colocou, continua misturando bem. Deixei reduzir um pouco até que ficasse um molho bem encorpado. Olha só, dá pra você ver. Ele tá bem quente, então ele tá assim. Quando ele esfriar um pouquinho ele vai ficar ainda mais grossinho. Vamos retirar aqui a temperatura do fogão desligando o fogo e olha só, retira da panela enquanto você vai preparar a carne e fazer o corte pra o molho não secar mais e não reduzir mais, tá bom? Bota em outro recipiente e aguarda um pouquinho. Deixei a minha carne no forno até dourar. Foram mais ou menos uns 30 minutinhos e agora vamos começar a fatiar. Que receita cheirosíssima! Tô louca pra provar essa carninha. Vamos lá! Em uma panela eu vou começar colocando duas colheres de sopa de manteiga bem caprichada. Deixa derretendo em fogo baixo. Manteiga derretida, vamos acrescentar aqui uma cebola média cortada em cubinhos e você vai deixar dourando suavemente. Misture bem e fica de olho. Vou mostrar pra vocês o ponto certo. Você vai deixar esse processo sempre, sempre em fogo bem baixinho. Olha só, ela vai ficando assim. Aparece essa espuminha assim, mas é super normal, mas você consegue ver cada pedacinho da cebola que está bem douradinho. Chegando nesse ponto, vamos colocar a nossa farinha de mandioca. Pra essa receita eu vou usar duas xícaras. Eu coloco uma aqui, misturo bem e vou colocando a outra. Misturou um pouquinho, já acrescentamos a nossa segunda e vamos misturar completamente. Depois de bem misturada, a nossa farofinha nesse sentido já tá pronta. Podemos desligar aqui a temperatura do fogão. Se você aperta aqui, você percebe que ela é levemente, suavemente úmida, mas quando você pega, olha, textura de farofinha mesmo, não tem erro. Vamos temperar com um pouquinho de sal. Você coloca a gosto. Não precisa ser muito, tá gente? Colocou sal, novamente misture bem. Pra deixar a nossa farofa ainda mais gostosa, vamos colocar aqui 100 gramas de bacon que eu fritei antes, já deixei reservadinho. Olha só, você frita, depois coloca no papel toalha e ele vai ficar bem sequinho. E vamos colocar também aqui uma xícara de azeitona que eu já piquei, tirei o caroço. Azeitona é a gosto, tá gente? Colocou, a farofa está pronta pra ser servida junto com a nossa carne. Olha que receita maravilhosa. Simples, fácil e com muito sabor. Vocês têm que fazer essa farofa pra ver a delícia que ela fica. Gente, olha só, vamos começar colocando aqui o nosso molho. Essa parte mais grossinha que vocês estão vendo é a cebola. Ele tá bem encorpado. Deixa pra fazer o molho por último. Assim que você tirar a carne, você pode preparar o molho, que ele vai ficar bem legal na sua receita. Agora vamos provar. Vamos provar a nossa receita. Obrigada a quem ficou até agora. Um beijo no coração de todos vocês e um feliz Natal. Gente, essa carne tá se desmanchando. O que é isso? Uma delícia. Gente, e esse molho, ele é surreal de gostoso. Vamos provar a nossa carne primeiro aqui. Meus amores, que delícia de carne. Agora eu vou na farofinha aqui com um pouquinho de arroz e a gente se encontra na próxima receita. Beijo, meus amores. Feliz Natal e próspero ano novo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.